Bom dia, bom dia, beleza? Aqui é o Carlos Maggioli, mais um vídeo aí, tô trocando aqui ó, é a bomba d'água do MWM aqui, X10, que tá no 1580, ano 2000, Volkswagen aqui, tô trocando aqui, aí tô limpando a tampa, onde fica na frente do motor, frente do motor ali, mostrar pra vocês aí como tá, como funciona aí a troca da bomba d'água aí direitinho, entendeu? Pra não ter dúvida, não ter erro aí, tô lixando a tampa frontal ali, e vou aproveitar e vou trocar o o-ring, daqui do, do eixo principal do motor, tava vazando também, entendeu? Trocar aqui logo o retentor pra não ter problema, entendeu? Fica na frente ali do motor, essa tampa aqui é lá de fora, ó, e vou, e tô raspando aqui pra tirar a junta, entendeu? Daqui a pouquinho eu volto aí com um vídeo aí, mostrando aí, raspando, limpando a junta que tá na frente lá, o pedaço de junta lá, pra mim passar o o 666, a cola lá pra mim fazer junta, entendeu? Um abraço aí, daqui a pouco eu tô de volta, hein?